No dia 7 de janeiro, o prefeito Eloísio do Carmo Lourenço anunciou a atualização do valor da passagem do transporte coletivo de R$ 2,60 para R$ 2,80 e também meio passe para os universitários. A nova tarifa começa a valer a partir do dia 13 de janeiro, próxima segunda-feira, e a meia passagem para os estudantes em fevereiro. Para discutir sobre esses assuntos, os integrantes do MAP, Movimento de Ação Popular, se reuniram. Além disso, o objetivo foi traçar novas metas sobre a questão do transporte coletivo em Poços e pedir mais transparência. Foi definido que segunda-feira a gente vai na prefeitura, às 4 horas da tarde, e vai conversar com o prefeito para definir uma data, para que o projeto para a criação do Conselho Municipal de Transportes seja enviado para a Câmara Municipal, para que lá possa ter a votação e que o conselho possa ser finalmente criado. Segundo os integrantes, por enquanto, está descartada a possibilidade de manifestações por conta do aumento da passagem. Manifestação não, acho que vão ser só os membros da comissão que foi nomeada pelo prefeito, para conversar com ele na prefeitura. Manifestação não, acho que vão ser só os membros da comissão que foi nomeada pelo prefeito, e vai conversar com ele na prefeitura.